E aí pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal, e no vídeo de hoje a gente vai voltar agora a trazer vídeo de Dragon Ball Legends, então se você gosta por favor me ajuda a melhorar porque eu preciso. Hoje eu quero fazer um vídeo interessante de no caso usar times aleatórios, no caso o time hoje ele tem um tema, o tema no caso foi Bardock, eu até extrai um pouquinho quando eu vi que eu tenho todos os Bardocks, porque eu tenho o Bardock SP que é o melhor Bardock que tem, que é o Bardock transformável né, porque tirar, você botar uma bandana é a transformação. O Bardock do Dragon Ball Super, que é um bom suporte, o Bardock SP que eu acho que é o primeiro Bardock que ele tem junto com esse aqui, Exxon, e o Bardock Super Saiyajin que infelizmente não tá melhorado. A gente vai botar no PVP padrão porque eu não sou nem maluco de botar no ranqueado, tá maluco. Esse aqui já deve ser uns caras bolados, imagina lá. Beleza, primeiro oponente é Sayajin né, não tem nenhum... Na primeira vez que eu li eu pensei, pô é vídeo da Family, mas não é, vamos começar já com os piores cara, Bardock SP, Bardock EX e Bardock... Não, Bardock Vermelho é o melhor que tem cara, só que o Bardock Vermelho pra dar bom tu tem que matar alguém do teu time cara, porque daí libera a transformação e aí você consegue usar melhor. Lembrando que como eu falei, eu sou um pouco noob pessoal, eu jogo esse jogo aqui um pouco mais na esportiva sabe, fora que eu tô enfrentando uns caras que querendo ou não, são apelões sabe. Então eu sou obrigado a... Essa tática aqui por exemplo, eu fui aprendendo aos poucos sabe, eu não sou muito... Muito bom não cara, realmente eu sou o contrário de muito bom, sou muito ruim né. Mas eu tô aprendendo aos poucos, então se você quer me ajudar deixa uns comentários alguma coisa pra me ajudar gente, porque... Quanto mais alguém puder me ajudar, ó, já pude dar um jeitinho aqui, vamos ver o golpe, o golpe é um golpe do Bardock super sadinho, que preguiça o Dragon Ball Legend gente, que preguiça. Não vou nem... Não sei nem porque eu troquei pro Bardock vermelho, o Bardock vermelho não vai poder me ajudar agora. Ah, tentei esperar o tempo certo, mas o tempo certo não rolou pra mim. Troca, manda raio, ele toma o raio. Beleza, se ele não trocar pro Vegeta tá de boa. Ah, quer saber? Perde esse Vegeta aí. Que esse Vegeta é um pouco perigoso pra mim. Todo mundo é perigoso na real, porque eu tô com a porra do time do Bardock que tem personagem desatalizado. Mas tudo bem. Ó, normal. Nossa, são todos iguais, meu Deus! Eu pensei realmente que um Bardock teria diferença de outro, mas não, são tudo iguais mesmo. Tá, agora chega do... Chega o Vegeta verde. Vacilei, não sei porque eu fui pra frente. Ah, agora vai ter transformação. Agora ele fica bom. Vamos lá, se concentra, carrega o máximo disso aqui. Beleza, perfeito. Agora manda. Hum, não deu bom. Vou segurar usando o outro Bardock. Não deu bom. Ele vai me matar? Acho que ele vai me matar sim, pessoal. Deixa eu ver se qualquer coisa eu conseguir recuperar de vida tá bom. Ó, não consigo desviar. Mano, eu vou matar com essa porrinha de Bardock? Mano, meu Deus! Que toma vergonha na cara, bro! Ative o bagulho. O que que o bagulho é? O bagulho é? O bagulho é high. Não tenho aqui o bastante. Não vou arriscar não, cara. Esse cara tem que morrer. Mano, primeira luta um sucesso, porra. Primeira luta um sucesso. Eu não esperava que ia dar bom de primeira. Lembrando que a gente vai fazer mais ou menos umas três lutas. Só pra gente poder aproveitar bem os Bardocks. A gente já usou os dois primeiros Bardocks que tem no jogo. Bardock X amarelo e Bardock SP verde. E os dois conseguiram dar um suporte razoável pro time, cara. Cumprimentaram muito bem o trabalho do Bardock SP vermelho. Tá, esse time aqui, ele aparenta ser complicado. Mas ao mesmo tempo não é, porque ele tá meio mal distribuído. Ele não vai ter tanto buff e ele também não tá com equipamento. Vamos começar com o Bardock SP. Bardock SP. E pra finalizar, o Bardock vermelho, porque ele é tipo o nosso as na manga, sabe? A gente tem que ter ele no time só pra caso tudo dê errado e a gente queira que dê certo. Porque se você faz planos na vida, sempre pense em ter o Bardock vermelho. Vamos lá. Continua. Ah, ele tem exatamente o mesmo moveset que eu... Isso! Beleza. Acho que é melhor que isso ele não sai. Beleza. Pena que acabou o kill agora também. Nossa, ele demorou pra carregar o kill, safado. Vacilei. Vamos trocar pro Bardock do Super. Esse Godita aí... Eu peguei a versão X dele esses dias. Será que ele é bom? Eu tô... Eu tô pra fazer um vídeo de fusions também. Eu posso ver se eu inclusive esse Godita. Lembrando que se rolar... E bagulho do Dragon Ball Super Broly, tipo... Um Godita Blue, etc. Eu faço vídeo fazendo summon que vai ser muito bom, pessoal. Eu troquei por outro Bardock, mas não era a minha intenção não, pô. Hum... Vacilei. Eu acho que esse Badock é muito frágil. Eu acho que nem tanto. Vai, toma isso. O Deleizinho... Estragou tudo. O Deleizinho estragou tudo. Vamos matar esse Godita. Eu tô pensadinho. Eu já ia falar Godita Blue. Quem me dera. Quem me dera. Aí foi isso que eu falei, pessoal. Quando rolar o bagulho do Banner, a gente vai fazer vídeo tentando ganhar o Godita... Hum... Sério? Sério mesmo? Vamos lá. Tá aí dublado, provavelmente. A gente vai ter que perder alguém em algum momento. Eu prefiro que seja o Bardock Super Saiyajin, sabe? Ele é o nosso mais fraquinho no momento. Apesar de ser o mais estrela do... Cara, que boa, cara. Você tá gastando num personagem que tá no fim do negócio? Você tinha que me matar com o que você tinha mesmo. Já pensou se eu consigo contra-atacar, igual você fez comigo? Já pensou nisso, cara? Eu tô dando dica pro meu inimigo, como se você tivesse me ouvindo também, né, Lucas? Sou autista. Vamos lá. Sa... Galiki Kamehameha. Ok. Complementamos. Transformamos. Se é que isso pode ser chamado de transformação, né? Pelo amor de Deus. Vamos trocar pro Bardock do Super. O que você quer comigo, cara? O que você quer comigo? Perdeu um Godita muito à toa, cara. Muito à toa mesmo. Poucas coisas na vida foram tão à toa quanto esse Godita sendo morto. Beleza. Toma! Boa, garoto! O que que é isso, Bardock? O que que é isso, Bardock Samar? Bardock Kuhn? Bardock Sam? Mas a gente vai ter que voltar pro... O pior é que a gente tá travado nele. Por sorte, esse cara é um pouco agitado e acaba usando as coisas sem pensar. Só vem. Eu falei que esse cara é... É meio... É meio só na... Só na... No impulso. Porque o cara gastou o negócio igual um imbecil. Ó, recuperamos aqui o bagulho. Nossa, interessante! Um colisão tão de perto assim! Vamos trocar por outro Bardock só pra sobreviver. Ó... Já vacilou. Toma essa e morre Mano, segunda vitória no vídeo Tô até um pouco impressionado Porque eu não pensei que esse time do Bardock Ia ter alguma chance de vitória E eu tô bem feliz, na verdade, pessoal Agora pra finalizar a gente pode fazer um time Combinado do primeiro time com o segundo Mano, eu lembro que eu falei uma vez Que eu mal vi o time dos androides E agora eu tô vendo um time só de androides, cara Chega a ser um pouco lindo, na real Vamos lá, Bardock verde Bardock do super E Bardock vermelho É bom que a gente tá com o vermelho, verde E amarelo, tá praticamente a sinalação de trânsito E o cara também tá com nenhum equipamento Então o cara não vai ser tão roubado assim, não Então tudo bem, ele deve ter acabado de fazer o time dos androides Ele viu a empolgação e falando Caraca, time dos androides E nem pensou direito em como planejar o time Ah, tudo bem É bom que a gente ganha com isso, o nosso vídeo melhora Mas mesmo se a gente perder agora Vai ser muito bom que a gente vai ter duas vitórias e uma derrota Mas eu tenho muita fé que a gente pode ganhar essa aqui, pessoal Eu acho que é uma das que eu mais tive fé que eu posso ganhar Já começamos mal Começamos um pouco mal sim Beleza Nossa, sério que deu tempo? Que curioso Pronto, eu tô Vou juntar meu ki no máximo pra matar esse cara Não deu tempo de desviar Mano, o ruim é esse delayzinho que tem no online, cara Eu aperto claramente o bagulho O bagulho não vai Mano, o bagulho não vai Simplesmente não vai Mano, que nojo Não, eu sou o barra doco Sou o goku não Pior que eu falei Ah, esse vai ser o time mais fácil de ganhar do vídeo inteiro Tô perdendo pra ele feio Mano, por que que não dá tempo de fazer as coisas? Meu Deus Mano, não tá dando tempo de nada Olha só Agora ele vai fazer o negócio e não vai dar tempo Mano, que porra é essa? Só agora que você se transformou? Mano, por que que tá tão agrado com esse cara? Meu Deus Eu não consigo fazer nada Olha só Tô apertando aqui Ele não faz nada Olha só o tempo que demorou pra fazer um bagulho Ah, cara Ah, cara Essa me broxou legal Mano, não dá tempo Meu Deus Cacete, eu vou levar o que? Um só desse cara? Ah, porque vocês veem claramente que eu tenho poder pra matar ele O problema Por que que você se... Ah, pode me matar, vai Não vou nem dar a Forget Pode me matar mesmo Será que agora que eu tô me concentrando pra jogar? Onde eu tava com o poder das cartas negativas Não, realmente dá um tempinho de lag mesmo, cara Parece que eu não consigo atacar esse cara Ah, não sei Pode ser culpa minha, cara Mas essa partida realmente teve um lag Vocês viram que eu apertava as coisas O negócio não ia, sabe? Não ia Não, tudo bem É bom que o vídeo termina com um pouquinho de rage Pra dar um pouco de moral Eu acho que vai crachar Muito obrigado por ver o vídeo, pessoal Valeu, gente E tchau Fiquem com essa imagem do Android 13 Crachando meu jogo Valeu, gente E fui Fiquem com essa imagem do Android 13